Uma hora antes da largada principal, acontece a corrida dos cadeirantes. Que este ano só tem quatro participantes, mas todos eles com o currículo de peso. Largada no gás total, o pentacampeão da prova Jaciel Paulino segue em primeiro. Logo atrás, Heitor Mariano. Em terceiro, Aline Rocha, campeã de 2014. Na subida do viaduto Pacaembu, Heitor Mariano, campeão de 2014, passa em primeiro. Na sua cola, Aline Rocha. Jaciel Paulino cai de primeiro para terceiro. Aline Rocha ataca impiedosamente na ladeira do viaduto Orlando Murgel. E deixa Heitor Mariano para segundo lugar. A catarinense não dá trégua e aumenta ainda mais o ritmo na avenida Rio Branco. Heitor Mariano mantém a segunda posição na geral e a liderança entre os homens. Enquanto isso, Aline Rocha ataca Brigadeiro Luiz Antônio e vence a prova com o tempo recorde de 47 minutos e 55 segundos. Terminar o ano com chave de ouro e iniciar o ano com a roda direita. Heitor Mariano em segundo na geral e primeiro entre os homens. Mérito da Aline, realmente ela está de parabéns, chegou na frente dos homens aí. Jaciel Paulino, segundo na categoria masculina.